Duke apresenta A Maldita do Espelho No ano de 1794 existia uma moça que se chamava Sarah Ela era muito conhecida na região por ter uma beleza tão grande, mas tão grande que até mesmo impressionava as mulheres Sarah morava com seus pais em uma casa muito antiga que tinha em seu quarto um espelho gigante e muito estranho Sarah gostava tanto do seu rosto que ela passava a maioria da parte do dia se admirando no espelho Um certo dia Sarah entrou em seu quarto e se assentou na frente do espelho e disse para o espelho Espelho, você é tão feio, tão estranho que você não merece refletir uma imagem tão bonita como a minha Dizendo isso o espelho se escureceu e quebrou no rosto de Sarah deixando uma cicatriz horrível Então Sarah passou a ser a mulher mais feia da região fazendo perder todos os seus amigos naquela época Sarah ficou tão triste e com raiva que jurou para o espelho que entraria nele e buscaria seu rosto de novo Dizendo isso o espelho se abriu e Sarah entrou ficando presa para sempre Depois do ocorrido o espelho se fechou e seus pedaços se colocaram de novo voltando a ser aquele espelho grande e estranho O tempo passou e a família de Sarah nunca mais achou Sarah Assustado com o ocorrido decidiram se mudar deixando para trás a casa antiga e seu espelho O tempo passou e quatro mulheres mudaram para a casa antiga de Sarah em busca de um emprego na cidade Mas não sabia elas que aquela noite seria a última de suas vidas A noite chega as mulheres entram no quarto e o antigo de Sarah pode se arrumar na frente do espelho Mas quando olha no espelho vê um espírito horrível que sai do espelho e rota totalmente seus rostos Tirando toda a beleza das quatro mulheres Diz a lenda o espírito de Sarah paga no espelho em busca de beleza de outras mulheres para destruir Essa foi mais uma história Se você gostou, inscreva no canal e deixe seu like